Dois fatos mostram os contrastos que a vida comunitária pode trazer em Porto Alegre. Enquanto na Vila Figueira uma creche foi assaltada pela terceira vez em uma semana, outra associação de moradores de um conjunto de vilas desperta o civismo em crianças em um desfile com arte na Semana da Pátria. As duas entidades atuam na região sul da capital. Nas salas coloridas não há crianças, não há brinquedo, não há alegria. O terceiro assalto na mesma semana fez com que a creche comunitária Tio Zé fechasse as portas e deixasse 110 crianças sem atendimento. Uma televisão, seis aparelhos de DVD e o material de limpeza foram roubados. Mas o pior está na dispensa, vazia. Recém nós tínhamos recebido. E era para dois meses? Isso. Não tem nada, não ficou nada aqui? Não, não ficou nada. E o que eles não levaram, eles destruíram. Desolada, a presidente da associação de moradores pede ajuda. Nós estamos aceitando, sim, muita doação, principalmente de alimentos. Há pouco mais de um quilômetro dali, as florzinhas já estão prontas e as joaninhas em fila. O mosquitão da dengue também está a postos. Quando a comunidade recebe apoio, quando a violência deixa as associações de moradores trabalharem em paz, o resultado aparece. O futuro está aqui, o futuro da geração. Eles têm que saber o seguinte, o que acontece hoje não pode influenciar eles. Então, daqui a uns anos vão ser os governantes. Então, eles têm que amar o país, amar o Brasil. Amando o Brasil, acaba a corrupção. Só começa a fazer isso aí com o jovem, botando a disciplina no jovem. A banda começa a entrar no ritmo. E os alunos saem marchando rumo à avenida principal. Joaninhas, árvores, combatentes do mosquito da dengue, ganharam as ruas num desfile cívico e, ao mesmo tempo, de saudação à primavera. Uns aprendendo a marchar, outros já dando ritmo. Quem viu, gostou. É bacana, eu acho que tem que incentivar, né? Eu acho que tem que se manter essa chama já de antigamente. A gente, quando era muito pequeno na escola, já aprendia, né? Ter essa honra, né? De ter um desfile cívico, essas coisas. Eu acho bem legal eles fazerem isso com as crianças. Eu acho que tem que ser um desfile cívico, esse é um desfile cívico, esse é um desfile cívico.